As Polícias Civil, Federal e do Exército investigam os dois ataques ocorridos na noite e na madrugada desta quinta-feira na capital e região metropolitana. Em Porto Alegre, um artefato explosivo foi lançado contra o prédio da Justiça Militar na rua Duque de Caxias, no centro. Em Eldorado do Sul, o ataque foi contra a residência do prefeito Sérgio Munhoz, no bairro Sanssouci. Nos dois casos, houve princípio de incêndio. A Polícia Federal vai investigar se há ligação entre os dois atentados. A bomba artesanal arremessada atingiu uma sala do segundo andar do prédio, onde trabalha o juiz Alcides Alcaraz Gomes. Ninguém ficou ferido. É a primeira vez que esse tipo de atentado ocorre? A primeira vez que essa auditoria está localizada nesse prédio desde, por volta de 1940, nunca ocorreu algo similar. Mesmo nos períodos do governo militar, nunca aconteceu algo parecido. Alcaraz Gomes é o único magistrado a atuar na sede da Justiça Militar da União, na capital. O último caso julgado no local, antes do atentado, foi o de um soldado acusado de deserção e que teve negado seu pedido de apelar em liberdade. É prematuro fazer qualquer afirmação, porque ainda não se tem esses dados. O que se tem de concreto é a materialidade de um ataque com explosivo que causou o dano em um prédio público, do Poder Judiciário, da Justiça Militar, responsável pelo julgamento dos integrantes das Forças Armadas e, eventualmente, civis. O governo do estado anunciou hoje o aumento de recursos para o programa de passe livre estudantil. A medida foi tomada devido a alta adesão no interior do estado. O volume de verbas destinadas para o transporte de alunos gaúchos aumentou quase 100%. Também haverá maior repasse de verbas para o sistema de subsídio da frota particular contratada pelas prefeituras do interior. Nós, na lei, aprovamos 16 milhões, 8 milhões por semestre. Ah, certo. Nós fizemos uma análise, no final de um período, maio, de que nós tivemos uma adesão maior no subsídio. Vamos transferir o recurso na modalidade aglomerado para subsídio, para que a gente possa efetivamente gastar, na linguagem popular, o recurso destinado ao passe livre para os estudantes. Os estudantes da modalidade passe livre aglomerados e região metropolitana, eles podem aderir a qualquer momento. É uma adesão individual no DCE, na UGES ou na UE. Os estudantes do subsídio, eles fazem uma adesão coletiva por município. Segundo a Metroplan, o executivo está preocupado em transformar o passe livre estudantil numa política de Estado que tenha continuidade nas próximas gestões. Para isso, a tecnologia aplicada ao sistema tem um papel fundamental para garantir a credibilidade do programa. A sociedade precisa ter a segurança que esse recurso efetivamente não será desvirtuado e será investido aquilo que a lei determina, que seja para as pessoas em vulnerabilidade social, indo ou retornando da escola. Por isso, o embarque das tecnologias, a confiança no embarque das tecnologias é a tônica da nossa gestão. A Universidade Federal de Santa Maria vai adotar o sistema de seleção unificada como única forma de ingresso na instituição a partir de 2015. Assim, fica extinta a seleção via concurso vestibular. Os estudantes terão que realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para concorrerem às vagas da instituição. A Universidade aprovou ainda a ampliação das vagas destinadas a estudantes que cursaram o ensino médio em escola pública, negros e indígenas. A reserva de cotas que era anteriormente de 34%, agora será de 50% das vagas. E lembrando então que termina amanhã o prazo para inscrição no Enem. Os interessados devem acessar o site enem.inep.gov.br e pagar uma taxa de R$ 35,00 até o dia 28 de maio. De acordo com o Inep, mais de 5 milhões de pessoas já estão inscritas. A Secretaria da Fazenda do Estado desenvolve um projeto para debater com a sociedade a importância dos impostos e da preservação de serviços públicos. Este é o tema do Frente a Frente desta noite. O coordenador do Programa de Cidadania Fiscal, João Batista Mesomo, conversou com Gabriela Duarte, jornalista da Prefeitura de Porto Alegre, Leandro Olegário, professor da Faculdade de Comunicação da Uniriter, e Ayres Serrute, diretor da revista Programa. O sistema tributário brasileiro foi um dos aspectos enfocados. Mesomo chamou a atenção para as dificuldades quanto à implantação da chamada progressividade. Eu não conheço nenhum país que tenha um sistema progressivo. Existem elementos de progressividade dentro dos sistemas tributários da França, da Noruega, enfim. Mas no final das contas, mesmo nesses países, quem ganha mais, mesmo proporcionalmente ao que ganha, paga menos. Por que, pessoal? É muito simples. Porque quem tem dinheiro, não é porque Deus mandou, é porque gosta de dinheiro. O Frente a Frente vai ao ar logo mais, às 10 da noite, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura, 107,7. No domingo, às 9 da noite, é reprisado apenas pela TV. Assista no próximo bloco. Treinados novos agentes públicos para atender casos de violência contra mulheres. Assista novos agentes públicos para atender casos de violência contra mulheres.